Aqui é o seguinte, a horta tá nesse modelo. Aqui a gente já colheu, nessa parte aqui já colheu o coentro, um bocado do coentro, né? Nessa outra parte aqui eu ia plantar uma alface, mas eu já plantei uma cenoura, cenoura. Aqui tem um pouco de coentro ainda, que eu plantei junto com aquele outro de lá, né? E aí, nós temos esse pezinho de mamão que tá começando agora, eu pensei em tirar ele daqui, mas não vou tirar. Melancia, dá boa, nós temos aqui, olha aí. Tudo plantado, aí nós planta, pra nós consumir, um pezinho de mandioca. Olha o tamanho dessa melancia, bruta. Eu não tenho uma base mais ou menos de quanto ela tá pesando, mas é que dá pra ver que ela é gigante, ela tá na forma de crescimento ainda. Pelo ótimo resultado da melancia, a gente fez mais covas. Essa a gente fez com a do baixo diferente, própria pra melancia mesmo, né? Aí tá bem bonitinho o pé aqui, a rua todo dia. Então, eu acredito que o resultado dessa aqui vai ser melhor do que aquela lá. Um frango em caipira, a gente tem do bom aqui, né? De primeira. Grande. Esse loja aqui tudo é baldinho dos vizinhos, né? Aí aqui é o seguinte, aqui é a galinha melhorada, né? Ela tem um ótimo resultado. Essas melhores estão com 60 dias. Essas outras menores estão com 28 dias, né? Aí tem aquele primeiro lote lá. que eles que eles vão vir pra esse outro lado dali, né? É um pequeno viveiro aqui, mas a gente solta elas aqui. Aqui é só pra elas dormir. Aí a gente solta elas pra ela pastar um pouco, pra desestressar. Porque se deixar elas muito presas, elas ficam estressadas, né? E é perigoso praticar canibalismo, né? Então tem que soltar, tem que dar uma alface, tem que dar uma folha pra elas pra elas ficarem desestressadas. Mas um ótimo resultado. Uma galinha que cresce muito rápido e chega em torno de 3,5 a 4 quilos de carcaça. Então é muita carne. E gostosa, né? A gente plantou esse pezinho de cana, aquele pezinho de... Aquele outro pezinho de macaxeira lá. E o plantio da melancia segue firme e forte. Aqui no lote, ó. Eu acredito que vai dar bastante aqui melancia. Porque tá bonito esses pés, né? A gente tá aguando quase todos os dias. E tá vendo que tá dando resultado. Então, daqui uns dias eu acredito que vai ter mais melancias. A gente planta, faz esses plantios só pro nosso consumo mesmo. E aí, ó. Pés implantado pouco dia nasce. Então eu acredito que em todo lugar que a gente plantar algo, que aguai que cuidar, vai obter um ótimo resultado. Entendeu? Eu vejo muitas pessoas não criticando ninguém. Que tem grandes pedaços de terra e às vezes passa necessidade. Por, às vezes, uma falta de interesse de plantar algo pro seu próprio consumo. Né? Aqui a gente usa do pouco que tem pra plantar e às vezes criar um pouquinho pra gente diminuir o custo da gente no mercado, né? Até porque devido às coisas tá muito caro, a gente tá tentando diminuir o nosso custo com o mercado, né?